O que você quer ser quando crescer? Quando a gente é criança, essa resposta é muito fácil. Era tudo muito simples. Aí você cresceu e essa pergunta, de repente, vira um tormento. O que você quer ser? Nem você sabe. Dia após dia, após dia, após dia, milhões de pessoas vivem as suas vidas e suas rotinas e seus compromissos com a rapidez de gafanhotos. Até que em algum momento você se pega pensando Será que esse é o meu caminho? Será que eu deveria fazer outra coisa? Qual é a rota que vai me levar para uma vida de realização, felicidade, prosperidade? E o curioso é que descobrir isso é muito mais fácil do que se pensa. Existe sim um jeito que poucos conhecem. É um pequeno segredo, tão poderoso quanto simples. Eu sou Cíntia Brunelli e vou te ensinar como descobrir a sua missão de vida em apenas dois minutos. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo vindo por aí. Vamos ao exercício. É um simples teste, mas que nunca falhou. Nunca. Então vamos lá. O primeiro passo é fechar os olhos. Então feche os seus olhos e respire profundamente. Pode respirar bem devagar e de forma muito profunda. Enche os seus olhos e solte também bem devagar. Relaxe todo o seu corpo e também relaxe a sua mente. Consente a sua atenção na sua respiração. Respire profundamente. Respire profundamente. Inspire pelo nariz. E depois solte bem devagar pela boca. De forma profunda e também suave. Encha os seus pulmões de ar como se eles fossem um balão. E ao soltar, solte bem devagar e totalmente, sentindo a paz que vem te invadindo por inteiro. Uma paz maravilhosa e sublime. Quanto mais o seu corpo relaxa, mais a sua mente também se acalma. E não é preciso se esforçar ou lutar contra a sua mente. Porque ela mesma vai relaxando calmamente, suavemente. E quanto mais você relaxa, melhor você se sente. E quanto melhor você se sente, mais você relaxa. E agora, de olhos fechados e corpo bem relaxado, eu quero que você se lembre de uma atividade em que você foi muito bem. Algo que você fez de uma forma maravilhosa. em que você foi incrível e que ainda te trouxe uma sensação de bem-estar muito forte. Você foi incrível fazendo essa atividade e também se sentiu extremamente bem. Com muito bem-estar. Sinta novamente as sensações que você teve nesse momento. Sinta, lembre, lembre daquela vez. Pense como você se sentiu. Confiante, útil, cheio de energia. Pois bem, agora eu vou trazer a revelação do grande segredo por trás do seu caminho. Eu quero que você reflita quais foram as qualidades que você utilizou ao fazer essa atividade. As suas qualidades. Quais qualidades suas estavam presentes naquela atividade? Pense sobre as qualidades. O que foi que você colocou em prática ali? Que fez com que essa atividade fosse tão bem executada e ao mesmo tempo te levou a um estado tão elevado de consciência. Quais características suas você colocou com tanta competência? Ok, agora pode abrir os olhos. Eu quero agora que você escreva nos comentários quais foram as qualidades que você pensou. Saiba que essas qualidades são a chave de todo mistério. É preciso colocar em uso exatamente essas qualidades. Elas devem ficar mais e mais fortalecidas. Essa é a sua direção. Essas características são o seu ponto forte. Esse é o seu propósito de vida. Agora que você descobriu o seu propósito, eu quero te deixar um convite especial, que é o de se inscrever aqui no canal. Aqui eu já tenho centenas de vídeos para te ajudar a concretizar a sua missão de vida. Eu quero muito te ajudar, mas eu preciso que você permita ser ajudado. E a forma como você pode permitir essa ajuda é simplesmente assistindo aos vídeos. Já são centenas de vídeos gratuitos aqui no canal. E eu vou deixar aqui uma playlist para você clicar e saber mais sobre como você pode usar o poder da sua mente para mudar a sua vida. Até! Tchau! Tchau!